E aí, Elan? Chega aí, pô. E aí? O que você acha daquele cara ali, aquele shape daquele cara ali? Você tá falando daquele ali? É. Tá maluco, irmão. Você não gosta nem de olhar, pô, agora? Vou nem olhar porque vai saber se esse cara tá bravo comigo, né, mano? Vou nem olhar pra lá. Elan tá maluco, não pensaram, eu diga. Aliás, é uma coincidência. É uma coincidência porque esses dias eu passei a madrugada vendo vídeo de quem? E é uma coincidência eu trombar ele hoje aqui, tá ligado, irmão? Porque eu fiquei assistindo os vídeos. Fiquei pensando comigo, falei, mano... Qualquer dia eu vou treinar com o Gil. É, eu vi o desenho dele ali, eu já conhecia ele. Falei, mano, não é possível. Alguma coisa de especial ser karatê não é possível. Você entendeu a ideia do funk e a musculação, pai? Você viu que os vídeos seus conseguem chegar... E motiva a gente, né, irmão? Motiva a gente. Motiva a gente não só buscar uma estética, mas buscar... Os sonhos que você tá falando. Não só a saúde, mas os sonhos. Irmão, você venceu. Você já imaginou quanto... Você tá quantos anos agora? 41. Você imaginou quando você tinha 15, 13, no lado da gringa ganhando campeonato e... Nunca nem passou, cara. Pô, irmão, você tá perto do colo, irmão. Você tá maluco? Eu tava vendo vídeo de vocês e perguntando que caralho, mano. O que será que passa na mente, né, mano? Porque, tipo assim... Eu tava vendo, tipo, você... Às vezes você até se acaba, várias situações que você passa e as pessoas só vêem o músculo. Mano, sabe o jejum que você ficou, não sabe quantas noites sem dormir, quantas noites sem sexo, quantas noites sem... O cara que conhece a fama, o cara que conhece o drama, né, mano? E tal, tipo assim, tá maluco. Você é um vencedor, vitorioso. Todo vitorioso que eu conheço, conheço o Toguro. Cada vitorioso que eu conheço, pra mim, é um orgulho, uma satisfação. E vocês são heróis do Brasil. Tá ligado, mano? Caralho, pra mim. Você é louco. Muito obrigado, mano. E é o seguinte, pai. Já que... É uma pessoa muito discriminada ainda, ali, ó. E aí, ouvir isso de uma pessoa, né, de outro ramo, cara. Pra nós, realmente, é um orgulho, né? Você fala, porra. Tipo assim, eu fiz o bagulho certo, entendeu? E tá fazendo certo, e vai por mim, porque... Não sou eu, mas imagina quantas pessoas você motiva. O Toguro, provavelmente, tem inspiração em você. Eu vejo hoje em dia você. E mesmo que eu sei que eu não vou ficar do tamanho que você tá, mas já me inspira a querer ficar melhor e querer uma qualidade de vida melhor. Porque eu vi que você só melhorou com isso. Provavelmente, até a sua saúde só melhorou com isso, tá ligado, irmão? A maioria das pessoas não pode cometer o tapete de você, né? Não é esperado, não, velho. Você consegue fazer isso e ficar suado. Tá maluco? Pra mim é uma honra. Quando eu vejo os caras no nível de saúde e qualidade de vida que eu quero, eu só faço assim, só, irmão. Tá ligado? É o que eu tava falando pro Toguro. A gente conquista o dinheiro, conquista a fama, mas se não tiver saúde, não tiver a qualidade de vida, não tem nenhum. Verdade. Não tem outras dinheiro. Tem que ter a cabeça boa, né? Giga, qual é a chance de nós puxar um treino com o canal da Growth aí? Bora. Vamos puxar um treino com o canal. Ali, pai. Com vocês? Eu não tenho coragem, porque eu sei que eu não aguento pegar tudo que eu fiz. Agora você vai, pai. Você fez todo motivacional, agora você vai treinar com a gente. Mas é que eu sou muito bom. Eu sou tipo um coach. Eu sou muito bom falando, mas na hora da prática... Eu sou muito bom na teoria, mas na prática... Vai, vamos motivar o menino aí. Mas tem shape, né? Tem, pai. Tem shape, né? Quem me dera. Não, isso aqui que... Isso aqui que eu tenho... Ele tá falando, tem shape. Não, mostra aqui o cara. Não, mas olha aí, ó. O dia que ele voltasse, isso aqui, ele vai falar... Caramba, eu tô ferrado da vida. Eu me vi, eu me acabei. Não, mas aí. Vamos fazer, então. Vamos marcar um... Hoje, pai. Agora, trícepszão aqui, rapidão. Tríceps juntos? É. Tá bom. Então, pode ser. Puxa lá. Você tá falando sério? Tá sério, já. Mas puxou ali já, ó. Então, é o seguinte, galera. A continuação dessa conversa vai gerar um treino de tríceps. Você se imaginou treinando com esse cara aí, pai? Irmão, eu já tava quase correndo. Eu ia inventar dinheiro do banheiro agora, pai. Não, mas tipo assim... Se não fosse esse convite, você... Pô, vou treinar com... Você tá falando que eu tava vendo o vídeo dele. Treinar com o cara? Eu acho que... Eu achava... É porque a gente... É que nem você falou. Existe um preconceito. E existe um preconceito do quê também? Não só de coisas ruins, mas um preconceito de achar que só porque o cara é grandão, o cara ser bravo, ser arrogante... Às vezes, você não tem nem coragem de chegar pro cara... Eu já vou falar, irmão, vamos meter um treino aí. Você frangão, chega pro cara do jeito e fala, irmão, vamos meter um treino. O cara vai olhar o mano, ganhou o Arnold, sai daqui, irmão. É que não tava com a... Caralho, ganhou o Arnold. Mas você tá maluco? Pra mim é uma satisfação, vamos treinar. Se eu não aguentar, pessoal, vocês têm que entender que eu tô treinando com pessoas que não são seres humanos. Eu sou um treino de um ser humano. Tá, pô, treino de se bizarro e vai na boa. Então vamos fazer um treino na hora. Então é isso, pô, puxa ali, pai. Bora. Cara, vocês querem ferrar mesmo. Pra sempre? É isso, galera. Vai ser no canal da Growth lá. Bora. É isso. Tem que acreditar que você vai fazer o que você vai fazer. Tem que acreditar que você vai fazer. Tem que acreditar que você vai fazer o que você vai fazer. Bora, pai, vamos? Bora. Vamos? Bora. Vamos? Isso aí. Bora. É isso aí, irmão. Bora. Bora. Isso aí. É da cabeça falar, eu vou fazer, você faz É verdade mesmo, tô fazendo a verdade só pra passar vergonha Galera, vídeo completo vai estar no canal da Growth aí Digazão aí dando uma moral pra gente, treinando E a academia tá indo Acabou o treino Acabou o treino todo? Sim Fizemos quatro exercícios quadriceps Quatro? Fizemos sisse Fizemos Extensora Com vinte repetições Dez isometria Fizemos Agachamento E fizemos extensora Unilateral Daqui a três dias a gente vai pro Flexora E vamos fazer uma aqui Duas livres, três extensora, tá bom Partiu comer Nossa, tô precisando Tá de rosa hoje Tá de rosa hoje Você viu, você gostou? Sim, reparei na mão também, deixa eu ver Tá bonito É aliança de namoro, casado? Não, só um anelzinho mesmo Entendi Você assistiu aquele filme lá, viu? Não, ainda não, você acredita? Porra, mano Você parece As As Camponesas Então é isso, galera Fiz dois treinos hoje Três na realidade Vim de manhã Fiz meu cardio Trinta minutos De cardio O giga veio Treinei bíceps E tríceps Pro canal da Growth E agora treinei com o Sabrina Cideriza no comentário Qual foi? Vamos fazer um treino de rosa Um treino de rosa Porque você é branca e a sua cor favorita Você vai ficar de rosinha pra mim? De rosa, mas você também tem que ficar Tem isso? Sim A gente vai usar a rosa Treino de rosa Relaxa Tá bom, você aceita? A gente vai fazer um treino de rosa? Fazer um treino de rosa Combinado Então é isso, galera Treino finalizado Vamos pra cima E é nóis Tô finalizando o vídeo Queria agradecer, meu Deus Pelo meu alimento Muitas vezes na nossa correria do dia a dia A gente não tem tempo pra agradecer Mas eu sempre prezo, priorizo Que a nossa vida 24 horas Todo o tempo que a gente tá respirando A gente tem que agradecer O simples fato de estar vivo Eu não me recordo Um momento, né? De eu não existir Mas o meu maior medo hoje É a minha vida Que eu mais priorizo Abaixo de Deus O que eu priorizava era a minha mãe E hoje o que eu mais priorizo Hoje é a minha vida Minha saúde Tanto emocional Tanto física, mental Então Queria agradecer O alimento que eu tenho A oportunidade que eu tenho De estar comendo agora Nesse exato momento Minha noite Eu tô me alimentando Eu tô fazendo tudo Tudo certinho Queria agradecer Sabe? Você estar me assistindo O canal tá pegando relevância De estar 20 pessoas lá na mansão Mas 15 pessoas que estão Tipo assim Que estão sobrevivendo Que estão vivendo Que estão evoluindo Graças a vocês Né? E dizer que eu tô com saudade Da véia Ela sempre Antes de dormir Ela falava Boa noite meu filho Papai do céu te ama E as vezes eu subia correndo Assim lá Papai do céu te ama E eu subia Papai do céu te ama Tá? E A gente tem saudade Né? Tipo assim Pode ter Todas as pessoas do mundo Mas eu não tenho Minha mãe Sabe? É uma parada Que nunca pensei Que ela ia embora Do jeito que foi Pode passar Mil anos Eu fui criado 30 anos Eu e ela Nessa Não nessa casa Nesse terreno Sinto falta Então vamos pra cima Agradeço de joelho Papai do céu Obrigado pelo que eu tenho Obrigado pelo elemento Que eu tenho E é isso Felas Muito obrigado Por vocês Estarem junto comigo Por vocês Estarem acompanhando Estarem fidelizando Sou filho de Deus Cometo erro Pra caramba Cometo diversos erros Eu sou pecador Mas todos os dias Eu peço O caminho E a sabedoria Pra eu chegar Pertinho da minha mãe Que ela era Pura Pureza Essa era pura Então vamos pra cima Peço que vocês olhem aí Coisas boas Que a gente posta Coisas produtivas Sempre que for fazer Uma crítica Critica De um jeito Pô Toguro Por que você não faz isso Pô Eu não gostei da sua atitude Mas você pode mudar Você pode fazer isso Acontecer aquilo Então venha com Críticas positivas Se você for Comenta Se você não gosta Do meu trabalho Se você não quer Sabe Não comenta Sabe Não faz nada Porque Tem uma pessoa Aqui por trás Sabe E eu posto os vídeos De coração Terceiro vídeo Que eu tô postando hoje E muitas vezes Todas as vezes Eu não mensuro O que eu falo Eu não edito O que eu falo Então passa muita coisa Que sou eu Eu sou um pecador Sabe Igual tu Então Mas a coisa que eu não sou É julgador Eu não faço julgamentos Não tenho preconceitos Então Eu tenho né Mas eu não fico julgando Na internet Você fez isso e aquilo Não guarda pra mim Então galera Tamo junto Obrigado É nóis